O novo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, tomou posse hoje. No primeiro discurso como chefe do Ministério Público, Aras disse que irá atuar com independência e pautado no diálogo. Ao assinar o termo de posse, Augusto Aras encerrou a maratona iniciada na manhã desta quarta-feira, quando foi sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. No meio da tarde de ontem, o nome dele foi aprovado pelo Plenário da Casa. E hoje, no Palácio do Planalto, ele falou pela primeira vez como Procurador-Geral da República. No discurso, afirmou que atuará com independência. O Ministério Público tem o sagrado dever de velar por todos esses valores. E o haverá de fazer com a independência, com a autonomia, aqui referida pelo senhor presidente. Aras disse ainda que buscará o diálogo. A nota forte desta nossa gestão há de ser o diálogo. E por este diálogo, eu entendo que poderemos contribuir para solucionar os grandes problemas do Brasil. Responsável pela indicação de Augusto Aras, o primeiro nome desde 2003 fora da lista tríplice da entidade que representa os procuradores da República, o presidente Jair Bolsonaro fez questão de dizer que o novo chefe do Ministério Público Federal irá atuar com a Constituição na mão. Durante o processo de escolha para substituir Raquel Dodge, Bolsonaro foi acusado por opositores de procurar alguém que se submetesse às vontades do Executivo. Ele não é governo, ele é um guerreiro que vai ter em uma de suas mãos a bandeira do Brasil e na outra a Constituição. A responsabilidade dele é enorme, porque muita coisa de interesse do nosso querido Brasil passa pelo Ministério Público. Nós, brasileiros, estaremos perfeitamente alinhados com suas decisões. É um MP que tem que continuar altivo, independente e, obviamente, extremamente responsável. Apesar de já ter tomado posse, Augusto Aras só vai começar a trabalhar oficialmente na próxima quarta-feira, quando haverá a cerimônia de transmissão de cargo na Procuradoria-Geral da República. Até lá, Aras estará focado na montagem da equipe. A partir de hoje, começo a reorganizar os trabalhos administrativos da Procuradoria-Geral da República. Estarei reunido até o final da tarde, quiçá à noite, com os colegas, para podermos pensar a estrutura desta Procuradoria-Geral da República, Então, nós teremos que gastar este tempo até o dia 2, com as dificuldades naturais de falta de tempo, enfim, fazermos os estudos para que a transição se opere, ainda que já no curso do bienio que se inicia hoje. O mandato de Procurador-Geral da República tem a duração de dois anos. Ao final desse período, Augusto Aras poderá ser reconduzido ao cargo por mais dois anos, se for o desejo do presidente Jair Bolsonaro. O doutor Aras fala em correções na Lava Jato. Espera-se que essas tais correções sirvam para aprimorar a operação, corrigir os seus erros e possibilitar o enquadramento na lei de corruptos que ainda estão soltos. Não dá para acreditar que Aras, o homem que tem passado, que tem história, vá desempenhar o triste papel de coveiro da Lava Jato, que tem prestado imensos serviços ao Brasil.